O meu amado é tudo, e tudo é meu cura, mas é nada, o coração é complicado, cango outro mar, e tiro, mas eu, agora estou escuro, e coração também, porque que você gostei, mas é e volta mais, amada, eu vim de gada, 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 Eu sou do meu coração, e está quase a palhação por causa dessa chapa, o ano 9